Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, no nosso podcast. É, hoje aqui, estreando esse modelo diferente de gravar com convidados. Podemos chamar de podcast? Podemos. Com o Jean Farias estreando aqui, hoje bate-papo sobre o Safra. Qual a experiência do Jean com o Safra? Por quê? Ele já foi cliente Safra uma vez, cancelou e reabriu a conta. Jean, se apresente para a galera do canal. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Jean Carlos, tenho 21 anos. Atualmente, estou trabalhando, principalmente agora na área financeira, junto com o Leandro. E estou na busca dos meus melhores cartões. E hoje vou falar com muito prestígio sobre o meu cartão Safra, Filipe Vídeo Infinity e minha conta Corrente Safra. A primeira e a segunda, né? A primeira e a segunda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal. Hoje. Jean Farias. É Jean Carlos Farias, né? Jean Carlos de Oliveira Farias. De Oliveira Farias. Estreando aqui hoje o nosso podcast. É, aqui com Jean Farias, né? Então a gente vai comentar aqui sobre a conta do Safra. Explicar um pouquinho como que foi a experiência. Porque eu quero saber o seguinte, na verdade, a gente vai trocar essas ideias aqui. O pessoal que está nos assistindo quer conhecer um pouquinho mais. A primeira vez. Quando você abriu a conta no Safra. Por quê? Onde? Como? Com quem? Bom, a primeira convite, né? Para se tornar cliente foi justamente com o nosso gerente, né? Só um minuto. Tem um convidado que vai pular aqui para lá e vai participar do podcast. Olha aqui, ó. Com o osso e tudo. Olha aqui. Quem quer aparecer? Vem cá. Me conta a sua experiência com o Safra. Como que foi? Foi muito bom. Eu gostei muito. Esse Joquinha é triste. Ele quer que fique olhando ele, entendeu? Vai brincar. Desculpa. Vamos lá. De novo. Bom, abri minha conta primeiramente também com o Thiago. Ele também é nosso gerente agora na segunda conta. Porém, o convite foi um tanto quanto inusitado. Acho que acredito que todo mundo, quando ouve falar do Safra, acho que é só para aqueles milionários, né? Grandes empresários e tudo mais. Então, quando recebi o convite, eu achei um tanto quanto estranho, né? Inclusive, minha família até hoje pergunta como o seu cliente Safra, até porque todos têm aquele estigma que é um cliente, que são clientes selecionados da alta elite brasileira. E eles sabem que você cancelou a primeira vez, não? A primeira vez, não. Não sabem. Não sabem, não sabem. Mas o convite surgiu justamente com o Thiago, né? Simplesmente com um investimento mínimo de 50 mil. Não tinha renda mínima. Então, assim que eu tive a oportunidade, me tornei cliente. Fiz o investimento, deixei lá com uma carteira personalizada para mim. E de brinde, recebi o meu cartão Visa Infinity. É o cartão, né? Ainda não é com a tecnologia contactless, mas esse cartão, para vocês terem uma ideia, quando eu apresento ele em qualquer loja, em qualquer banco, inclusive nos concorrentes, geralmente os gerentes ficam espantados. Acredito eu que é por conta do peso que tem o nome Safra. É, bonito, né? Preto, prateado, né? Sim. Eu acho que é mais pelo peso de ansiófarias. O peso deve ser isso aqui, né? Dá um zoom aí, Danilo. Olha isso que bonito. Maravilha. E por mais que a gente, com o canal, a gente descobre que esse cartão não é tanto recheado de benefícios, porém o impacto que é Safra é um status, assim, altíssimo. Então, para status, esse cartão não deixa nada a desejar. Essa conta aqui era da Friadeira Faria Lima? Isso, da Faria Lima. Você conheceu a agência, não? Não. Porém, as agências, né? Agências tipo 1, elas são muito padronizadas. Então, acredito que todos têm o mesmo, basicamente, layout. Safra, é. E aí, ficou quanto tempo nesse Safra do Brigadeiro? Olha, eu fiquei seis, sete meses com eles. E acabei encerrando justamente porque aconteceu o imprevisto e aqui eu quis, né? Precisei sacar o meu investimento, né? De capitalizar naquele momento. Porém, eu sempre deixei as portas abertas quando eu falei pro Thiago. Você abriu a conta com investimento? Com investimento. Renda, não? Renda, não. Só investimento? Só investimento. E o cartão chegou, depois que você fez o investimento, pá, chegou o cartão? Sim, chegou primeiro de débito, em cinco dias. Foi um dos cartões mais rápido que chegou na minha casa. E em dez estava aprovado. O Visa Infilt. O Visa Infilt. E o Visa Plat, você tem, não? Não, não. Porque ele quer logo o melhor, né, Leandro? Então, já fui logo no Visa Infilt. Porque o Safra, hoje, o Safra trabalha com o Visa Infilt e o Visa Plat. É a força da bandeira Visa, né? Jean, e quando foi aprovado o primeiro limite, quanto foi? Pode falar pro pessoal aí. Bom, a primeira vez foi apenas dez mil reais. Dez mil. Na época, eu já tinha limites superiores em outros cartões. Inclusive, eu sou carimbado aqui no grupo, inclusive, no canal pelo Bradesco. Mas, inclusive, nos outros bancos, tais como o Banco do Brasil e tudo mais, já tinha um limite superior. Se você pega uma conta no Safra e a gente pega um cartão como esse e fala que tem um dez mil de limite, frustra a pessoa, né? Depende. Depende do que a pessoa busca. Por exemplo, o meu intuito nunca foi utilizar esse cartão como principal. Justamente porque a gente conhece o Leandro, sabe que tem a pontuação dele, não é tão boa. Mas, também, principalmente, com os benefícios. A maioria eu vou ter que desembolsar pra conseguir. Então, por exemplo, se a gente for comparar com outros, com o Santander Unlimited, e tal, ou Personality, ou se não, até mesmo o Black Merit, acaba tendo mais incentivo na utilização do que qualquer, provavelmente, dito esse. Então, dez mil, pra mim, tava perfeito. Porém, tem outros, né, no canal que acham muito risório esse limite. E acabam não utilizando o cartão porque o limite é inferior. A pontuação dele é três pontos por dólar gasto no exterior, dois pontos gastando entre oito mil ou mais, né? Abaixo de oito mil é um ponto por dólar gasto. Então, quando você fala de gastar abaixo de oito mil, ele se torna um dos piores cartões de alta renda com pontuação. Exatamente. Lógico, tem outros cartões que não tem pontuação nenhuma, que é o pior de tudo. Ele não chega a ser o pior cartão do país, não, em hipótese alguma. Nós estamos falando que, em termos de classificação de pontos, né, de oito mil pra baixo de gastos, você ganha um ponto. Os seus concorrentes ganham 2.2. Exatamente. E acima de oito mil, dois pontos. Então, ou seja, ainda ele fica abaixo dos concorrentes. Agora, quando é internacional, aí é três pontos. Aí já vai estar justo. Só que agora, em novembro e dezembro, tem uma campanha de até cinco pontos por dólar gasto. Exatamente. Agora ficou mais interessante. Temos aí no páreo, né, o Dux, o BRB Dux, que também está pontuando cinco pontos. Temos também outros cartões, por exemplo, da Caixa. Isso, temos também o Batel ganhou, agora não está na promoção. Mas, geralmente, o Santander é no limite, vai para cinco. Ou seja, entrou no páreo. Nesse momento, entrou no páreo. Esses dois meses, novembro e dezembro, está no páreo. Sim. Legal. E a anuidade? Pagava a anuidade? Não. Nunca pagou? Nunca paguei. Justamente porque com o investimento e negociação direto com o gerente. Quando você possui essa bargatela, né, justificativa para conseguir isenção, tanto com qualquer cartão, a gente consegue isenção do cartão. Se eu não me engano, Jean, tem o grupo familiar, que o cara pode entrar no grupo familiar, eu não me lembro se é 500 mil de investimentos, no grupo familiar, ou seja, se entrar dez pessoas, juntou lá 500 mil reais no grupo familiar, pode ser que isente a anuidade pelo grupo familiar. Não tenho certeza, mas só para deixar alinhado esse assunto aqui também. Bem, encerrou a conta, como que foi o encerramento? Quero saber disso. Bom, encerramento super simples, eu tive que fazer uma declaração justamente ciente, né, que estava em seu processo de encerramento, e eu acabei encerrando a conta, né, e fiquei durante cinco meses, cinco, seis meses fora do Safra. Porém, o Safra, nesse meio tempo, ele teve uma iniciativa muito bacana de inovação, então, quando eu recebi novamente o convite para se tornar cliente, eu nem precisei mandar documentação escrita. Eu simplesmente mandei justamente meus documentos, tal, pelo e-mail, e o processo foi tudo através do aplicativo. Então, meu gerente estava na agência, eu simplesmente abri o aplicativo, ele já tinha pré-cadastrado, assim como o original, e fiz tudo tranquilamente. E aí, claro, por ser uma agência superior, justamente porque nosso gerente foi promovido, o investimento mínimo, né, foi de 100 mil reais. O bom do Safra é que esse dinheiro não fica na conta, não fica na poupança. Existe todo um portfólio de investimentos, inclusive, investimentos, né, que eu posso falar que, dependendo do perfil, acaba sendo bem agressivo. Investimentos, né, que tem uma ótima rentabilidade e com uma administração baixa. Então, para lucros futuros, em prazo de cinco, dez, quinze anos, acaba sendo bastante vantajoso. Sabe o que eu acho, Jean? Então, o Safra ainda, por mais que houve, né, essa mudança de comportamento que o Safra tem, de estar abrindo conta digital, contra para o alta renda, para o private bank, para o highter, né, que eles têm aí, o Safra manteve a essência de ser Safra, né. E nessa segunda fase que você está como cliente do Safra, e eu converso com todos os membros que me perguntam sobre isso, eu acabo falando o seguinte, o Safra em si, para mim, na live, inclusive, que eu falei isso ainda, continua sendo um grande banco para investimentos, né. Olha, o Safra, de um tempo para cá, ele fez uma grande evolução, né. Se nós pegarmos o Safra antigo e o Safra novo, o Safra do Albert Einstein, que é a nossa agência hoje, né, Safra do Albert Einstein, o Jean, inclusive, vai lá te conhecer agora em dezembro, né. Sim, sim, sim. Que ele vai viajar para fora do Brasil. E eu já vou adquirir meus dólares, né, minha... Lá no Safra. No Safra. Doze vezes sem juros, pode comprar cartão de crédito. Comprar dólar, euro, câmbio, né. E o bom que você consegue, com uma renda extra, né, como a gente até mencionou na aula do Leandro, que teve ao vivo, consegue um lucro, né, porque a gente vai pontuar justamente com o dólar que a gente for comprar aqui. O Jean, ele vai viajar para fora do país, vai fazer um tour, vinte dias fora. Vinte dias. Tomara que ele faça alguns vídeos legais, para a gente poder postar aqui no canal os vídeos, né, do tour do Jean. E no Safra, você pode comprar agora câmbio, com um cartão de crédito em até doze vezes, sem juros. Vinte moedas, né. Vinte moedas, né. Então, o que é legal, o Safra colocou isso, abriu uma sala VIP em Guarulhos, a sala Espaço Safra. Antiga, Star Alliance, né. Antiga Star Alliance, que agora só entra com o cartão Visa Infinite do Safra, ou o Party Pass, né, e se comprar o 1.500 dólares, né. O equivalente a 1.500 dólares. Em outras moedas, também dá direito à entrada cortesia, né, um voucher para você acessar a sala VIP. Ou trocar os Membership Rewards do Safra, né, 3.200, 3.800 pontos, troca. Você também consegue acessar a sala VIP. É, então consegue. Então, assim, é a única forma de acessar a sala VIP do Safra em Guarulhos, né. E o Safra, o que eu falo para a galera é o seguinte, você fala com o gerente, ele atende você de manhã, tarde e noite. Nossa. Não é? Diferenciado? Quando a gente fala sobre atendimento no Safra, eu não posso dizer nada a respeito de malefício. Eu só tenho que agradecer. Por quê? Porque nosso gerente, ele é tão cortês com a gente, que está disponível quase que o dia todo, basicamente. Claro que, com forma de educação, eu não vou perturbar ele no final de semana. Mas, de segunda a sexta, o que eu precisar, ele está à disposição. O que diferencia no atendimento do Safra para outros segmentos de alta renda é que o banco, ele se preparou para atender um cliente segmentado, um cliente diferenciado, com alto poder aquisitivo. Então, o atendimento, ele vai simplesmente do básico, como a cordialidade, educação, como também a expertise dos melhores investimentos. Eles têm todo esse know-how para poder, por exemplo, apresentar o que o banco tem de melhor. E um vendedor que consegue vender melhor o seu peixe, acaba fazendo muito mais negócio do que, por exemplo, um gerente que está apenas batendo a meta. O Safra não tem esse negócio de meta, de ficar pressionando o cliente. Não tem isso. Tem um membro do canal aí, ele... Nós temos, se não me engano, vamos dizer assim, mais de 100, né? Sim. Mais de 100 membros abriu conta no Safra com investimento, tá? Estou falando da carteira do nosso gerente Tiago. Eu sei que veio do canal aqui. Sem falar o Brasil inteiro, que a gente fala do Safra, abre conta no Safra pelo Brasil aí. E ocorre que o Tiago, ele é muito cortês, né? Muito. Ele atende a gente bem e, cara, é impressionante o formato desse cara. É um gerente diferenciado, né? A gente está falando isso porque... Eu falo com ele até de final de semana, né? Outros membros também falam com ele até de final de semana. E o atendimento dele é o mesmo, né? E, lógico, a gente não perturba, não é perturbar. Se torna... Acaba se tornando mais uma pessoa próxima da gente, né? Sim, sim. Porque é um gerente realmente diferenciado do que tem por aí. Um atendimento humanizado. Eu acho que é isso que falta. Você fala com ele sete horas da noite, ele está lá na agência falando com a gente. Eu estou aqui, não sei o que, tal, tal. Então, é interessante esse tipo de conceito, né? Muito, muito. Inclusive, o WhatsApp, o telefone dele pessoal, o e-mail. Tem gerente alta renda que nem, ao menos, dá o direito de resposta. Que ignora o cliente. E agora, como vai fidelizar um cliente desse? Não tem como. Tem gerente que você manda perguntar, manda mensagem pra ele, demora duas, três semanas pra responder. Exatamente. Eu sou cliente de todos os bancos de alta renda, então eu sei que estou falando pra vocês. Já, e agora o limite. É outro cartão com outro limite? Como que é? Agência? Sim. Agência agora, o novo cartão, ele foi aprovado com limite vantajoso, né? Agora, conseguiu majorar pra 78 mil. Olha! Nesse cartão. O que acontece? Com essa nova evolução do banco, acaba percebendo que a análise de crédito dele começaram a melhorar. Ou seja, não estou dizendo que o banco safra vai ser o melhor limite que vocês vão ter. Porém, eles irão se esforçar ao máximo. Porque o que antigamente era uma tortura, ou se não, até mesmo um caso esporádico de um limite alto, agora os clientes com menos investimentos, a partir de 100 mil e tudo mais, acabam também tendo limite vantajosos. Legal, né? Mas é básico. Isso é claro, né? O que vai diferenciar o dinheiro limite do outro é a análise de crédito. E o aplicativo? Já estou olhando o aplicativo do Safra aqui, mudou também, né? O aplicativo, inclusive, nós ganhamos muito mais autonomia. Conseguimos solicitar cartão, conta pré-aprovado, empréstimo diretamente no aplicativo, temos como comprar moeda estrangeira. Financiamento de veículo, né? O que? Financiamento de casa agora, né? De casa. Gosto que também tem consórcio, não sei. Consórcio, não, mas financiamento de imóvel, agora tem financiamento de imóvel. Já está disponível. É, quer ver, vamos ver aqui, ó. Pagamentos, transferência, relatório mensal, comprovantes, formalização eletrônica, aviso de saque em espécie, olha, portabilidade de salário em forma de rendimento e investimentos. Eu quero bater nesses investimentos com você. Até empréstimo sem garantia. Sim. Que era difícil, né? O Safra, mas que no banco, o meu está com 87. Sem garantia. Sem garantia. Olha só, o meu está com 240 sem garantia. Sem garantia. Juros de 273. É um juros assinado também, né? Sim, sim. Cartão de crédito, lançamentos, fatura, aviso de viagem, desbloqueio, Samsung Pay, direto pela Samsung Pay, aviso de viagem, câmbio, turismo, veículo, financiamento de veículo, serviço de detran, câmbio, turismo, compra de moeda estrangeira, contratos, assinar, atendimento, canal de atendimento, Open Bank também já entrou. Já entrou. É. E o Rewards, né? Que o aplicativo, ele transfere o cliente direto para o Rewards, né? Sim. Escolher os pontos. O bom do aplicativo Banco Safra, que é diferente dos outros bancos, não existe, por exemplo, a distinção entre cartões e conta corrente. É tudo integrado no mesmo aplicativo. Ou seja, acaba sendo mais vantajoso porque o que eu precisar está disponível no aplicativo. Então, como o Leandro mencionou, faturas, investimentos, empréstimo, tudo disponível na palma da sua mão. Então, o que eu precisar está tudo integrado no mesmo aplicativo. Eu não preciso instalar terceiros ou outros. E o que eu precisar está na palma da mão. E o Banco Safra, ele tinha, até pouco tempo atrás, aquele estigma, né? De um banco que era conservador, mas que parava no tempo. O aplicativo era ruim, as funcionalidades, tudo que eu precisava era amarrar do gerente. E agora não tão mais. Agora eu já consigo ter autonomia, inclusive, para transferir pontos através do aplicativo. Tem cooperativas hoje que, infelizmente, dependem extremamente do gerente. A quantidade de pontos para o Safra Espaço, né? Na sala VIP do Safra, em Guarulhos, para trocar uma entrada é 3.077 pontos, tá? Então, o Danilo está espelhando aqui na tela a quantidade de pontos que precisa para você sair na sala VIP. Então, se você tiver um cartão, por exemplo, Visa Infinity, do Safra, né? Liga Platinum e quer dar de presente. Por exemplo, eu quero... O Jean vai viajar para fora do país. Vamos supor que ele não tivesse o cartão do Safra Visa Infinity, também não tivesse o Visa Platinum e também não comprasse câmbio com o Safra. E eu quero dar de presente para ele um acesso grátis na sala VIP do Safra. Eu emitiria o voucher no nome dele e ele poderia acessar, então, a sala VIP do Safra com esse voucher aqui. Muito bacana. Legal, né? Muito. O que estava faltando, eu acho, justamente, o que eu tinha até um cliente de prestígio, sendo que nas suas idas e vidas, nas suas viagens, não tem um espaço dedicado. Porque esse cartão, há pouco tempo atrás, não tinha acesso a nenhuma sala VIP. E agora, querendo ou não, tem uma sala VIP disponível. Principalmente aqui na grande metrópole, né? São Paulo, que falam que é onde está acumulado a capital do país, né? O dinheiro do país acaba sendo... É, e para quem não tinha nenhuma sala agora... Exatamente. Jean, que legal, né? Eu acho legal. O Daniel está mostrando já, mas eu achei bem bonito. O aplicativo do Safra novo, né? O modelo diferenciado. Bem versátil. Investimentos, Jean, nós temos membros, né, investidores no Safra, e o legal é que eles estão com uma campanha de uma LCI, se eu não me engano, onde foi comparado corretora e outros bancos, eles ganharam. E 10% ao ano, se eu não me engano. 10,75, se eu não me engano. 10,75. Em tempos de selic, né? Hoje a gente está gravando 7,75, né? 7,75. O que acaba acontecendo é que acaba superando, né? Inclusive, o investimento sem imposto de renda. É, o Fundo Galileu, por exemplo, a aplicação mínima está dando nos últimos 12 meses 0,12. Nossa. Abaixo da poupança, né? Sim, sim. Abaixo da poupança. A média, né? Se você pegar aqui, por exemplo, o Saf, CAP, especial, está dando 4,84 mil, aplicação mínima, risco médio, né? O multimercado, Saf, Maxwell, está dando nos últimos 12 meses 0,27. Mas esse mês está dando menos 0,26. É, não tem segredo, pessoal. Quando a gente fala de investimentos, principalmente esse de renda variável, a gente tem uma oscilação, uma volatilidade muito grande. Então, nesse caso, nós temos uma rentabilidade inferior. Altíssimo. Quem é, quem curte investir em ações, em ativos, Saf Consumo América. Olha, está a rentabilidade nos últimos 12 meses 29,65. Pois é. Só que no mês está 1,02. Só que o grau de risco é altíssimo. É aquela coisa, gente. Não tem como a gente ter uma alta rentabilidade se a gente não tiver risco. Então, esse é o bom do Safra. É você ter um portfólio para clientes, tanto agressivos, autoconservadores, mas também agressivos. Então, é um aplicativo muito bom, um portfólio de investimentos muito bom. E acredito que qualquer um que tenha, pelo menos, uma oportunidade de abrir sua conta, inclusive, para o aplicativo, acaba tendo um ótimo banco à sua disposição. Um digital, né? Digital. Digital não precisa de investimento, né? Abre direto e... Sim, sim. Depois só botar o investimento lá. A única coisa que fica atrelada é o cartão Platinum, né? Visa Platinum. Mas é um passo cada vez. Acredito eu que se... Assim, quando vocês tiverem um... Até pode liberar o Infinity, mas com limite baixo, né? Sim, sim. Pode ser aprovado o Visa Infinity com limite baixo. Mas o principal diferencial, pessoal, é que geralmente esses gerentes que as contas abertas, né? De forma digital, não tem um gerente de posição. É, não tem. E aí, isso acaba dificultando um pouco. Mas eu quero dar um break para o café. É, porque agora aqui no nosso espaço alta renda, nós temos agora um breakzinho de café. Acompanhe comigo. Ah, estamos aqui no espacinho de café saindo aqui, ó. Um caputino com o Jean Farias, né? E Joey vai tomando uma aguinha. Já, já eu vou tomar uma aguinha pra nós. Olha o caputino dele saindo, né? Pena que o copinho não é pra caputino. Eu tenho que dar um break aqui no... Que é muito café que saia lá. Então, o copinho não foi apropriado pra isso, Jean. Não tem problema, né? A gente vai se servir assim. Olha que maravilha. Cafézinho com o Jean, caputino. Caputino com o Jean. Caputino com o Jean. Caputino alta renda. Alta renda. Vamos dar um adoçante ou açúcar? Bem açúcar. Olha o adoçante. Não me venha com um adoçante, que o adoçante não faz bem, não, viu? É açúcar mesmo. Jean, nós temos aqui também, caso você queira, uma marula, você quer? Não, meu Deus. Eu não bebo. Você quer tomar uma cervejinha ou não? Também não. Muito chique esse alta renda, esse café alta renda, viu? Então, o que eu acho mais legal aqui do café é esse cheirinho de café. Olha isso aqui do Maravilha. Muito feliz esse presente. Ah, eu tô satisfeitíssimo também, né? Vamos lá então, Jean. Vou fazer uma pergunta pra você, batidão, hein? Vamos lá. Investimentos em renda fixa? Bom, em renda fixa eu invisto apenas em Previdência. Previdência. Show. COE? COE eu não tenho. Não tenho. Não tenho. De Ventures. De Ventures eu tenho uma da Petrobras, do Safra. E também eu tenho uma da CC Infra, se eu não me engano, que fez uma... De Ventures lá no Rio de Janeiro. Certo. Investimentos voláteis. Bom, eu gosto de fazer fundos de investimentos basicamente de multimercado. O que eu mais tô gostando agora no Safra é o Safra SEP Top, que ele tá com uma rentabilidade ao ano de 33% e o desempenho que ele tá tendo é só no positivo, rentabilidade positiva. Mas é claro, quando a gente fala de renda variável, você tá assumindo risco. Nesse caso, o perfil é para agressivo, quando a gente fala de perfil de investidor. E esse é o que eu tô mais gostando. Falando em perfil, o seu perfil é o quê hoje? Arrojado. Arrojado? Arrojado. Olha só. Eu sempre gosto porque atualmente eu tenho 21 anos. O que eu mais, no momento que eu tô na vida agora, o que eu quero criar é meu patrimônio. Então, nesse caso, o pouco que eu recebo, por exemplo, do meu salário, das minhas rendas, é justamente para aceito o risco de perder, porém, a longo prazo, esses riscos vão converter em rentabilidade superiores. Você tem medo de investir em fundos de renda de altos riscos? Depende. O que é bom de multimercado, como eu falei? É justamente a vantagem de você ter uma carteira diversificada de ações. Então, o que acaba acontecendo é aquele ditado, né? Não investir todo o seu dinheiro em uma cesta de ovos só. Então, eu consigo fazer um apunhado de ações e acabo sendo indexados, né? Entre uma que tá menos vantajosa e outra que tá mais vantajosa. Eu nunca invisto, por exemplo, em um fundo X, onde um indexador é uma ação só de uma empresa. E isso eu não tenho coragem. Opções de tesouro direto, você faz, não? Tesouro direto, como a Selic, apenas agora que tá reagindo, tá subindo, eu não tenho muito interesse. Mas, justamente, como alguma alternativa, por exemplo, a liquidez diária, né? Pra deixar, por exemplo, a sua reserva de emergência, pode se tornar uma alternativa. Nesse momento, pra mim, não. Eu gosto, por exemplo, de deixar um investimento, por exemplo, de corretora, que tá 200% do CDI, a minha reserva de emergência. Poupança. Poupança, não. Jamais. Não, poupança, não. Não. E seus pais? Agora falando de você, mas e seus pais? Os meus pais, eles eram muito conservadores. Foi difícil mudar essa ideia, por exemplo, de que apenas a poupança era segura. Definitivamente. Quando isso que mudou? No início do ano. Agora? No início do ano. Eu mostrei pra eles, por exemplo, na tabela, no computador, num gráfico, quanto iria ser a rentabilidade. E, por exemplo, qualquer hoje, um PicPay da vida, ele rende muito mais que a poupança, né? 120%. Então, por exemplo, meus pais hoje, eles têm conta tanto no Bradesco, quanto no Itaú. E lá você tem fundos, né? Eu não vou saber especificar o nome deles, que a rentabilidade tem liquidez diária e que o CDI, por exemplo, tá superior a 110%, 120%. Então, a reserva de emergência deles tá nesse... Legal. Pelo menos você entendeu um pouquinho, né? Muito. Que houve essa mudança, né? É porque meus pais, eles são de uma outra fase, né? De uma outra época. Na época, por exemplo, de que teve aqui todo aquele confisco da poupança, teve todo aquele cenário, né? De altas inflações. Então, eu não... na pele deles, eu não teria outra atitude, né? Tendo em vista que eles já passaram por tudo isso. Então, mas nós vivemos tempos modernos, né? Temos em outros tempos. Então, deixar o dinheiro na poupança hoje em dia, é você, por exemplo, assinar uma sentença, né? De que você, infelizmente, tá perdendo oportunidade de investimentos melhores. Bem, Jean, batemos muito forte sobre safra, tá bem batido, legal. Eu quero saber o seguinte, bancos... Você, quando eu antes conheceu você, você tinha conta do Bradesco Prime? Isso. Se crede? Se crede. Me conta aí o que aconteceu com essa evolução. Como que tá a evolução referente a esse período todo? Bom, graças ao canal do Leandro, e justamente nesses últimos três anos que eu acompanho justamente o canal, eu tive um horizonte muito ampliado em relação a contas e instituições financeiras, contas e correntes de alta renda. Então, atualmente, eu não tenho um acumulado de contas. Eu fiz uma ótima limpa, né, nos meus... nos quesitos bancos. E, atualmente, o que eu gosto mais de trabalhar são aqueles que têm alguma razão na minha vida. Então, eu não faço pra acumular. O Leandro, por exemplo, ele trabalha com essas instituições. Pra ele, faz justo ter conta em diferentes instituições. Pra mim, já não. Pra mim, o único já basta. Três contas e olha lá. Atualmente, o meu banco principal é o Itaú. Definitivamente... Itaú o quê? Itaú Personalité. Graças a Deus, esse ano, no início, né, eu fui convidado, passei por todo o processo de entrevista, e foi aprovado, felizmente. E uma das razões pelo qual eu gosto tanto do Itaú é pela facilidade, né, que eles têm, principalmente, redes de acesso a agências e também o gerente, né, que tá sempre à disposição. Esse Joaquinha... Não, ele... É nossa estrela. É, ele quer ficar junto com todo mundo, né? Ele não tá aguentando. Ele quer estrear o podcast. E aí, você encerrou? Bom, aí... A minha conta principal é o Itaú, tem o Safra, e a minha conta também tem o do BRB. Porém, não tenho muita utilização, perdão aí, Léo, que tá assistindo, justamente porque eu ainda tô me acostumando a trabalhar com eles. Certo, o BRB. BRB. E Safra? Safra, minha conta de investimentos. Caixa econômica? Caixa econômica, tenho mais... Tá vendo a vista. É, quem mais? Cicred? Não tenho mais, encerrei. Uniprime? Não tenho. Cicobi? Tenho, porém, o que acaba acontecendo é que eu não utilizo muito essa conta. Entendi. Eu só tenho mais, é justificativa pra ter o cartão dele. O seu... A sua conta principal hoje é o Itaú. 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 Personality. Olha só. Era o meu sonho, né? Sim. Mas por que o Prime, não? O Prime, um dos meus principais incentivos que eu tinha era a minha gerente. Ela é uma gerente fantástica. Se a minha gerente estiver assistindo, a Natácia, ela infelizmente entrou, né, de licença e tomou um, como faz também aquele rodízio de gerente em agência, ela acabou indo pra uma distinta da minha. Então, acabou o meu encanto pro Bradesco. Porque o gerente é um advogado, é um interlocutor entre o banco e nós clientes. Olha, eu te falo uma coisa assim, o Safra, se não se cuidar com esse gerente, não pode pôr ele esse gerente. Não. Onde o Tiago for, eu tô junto. É, porque você sabe que o Itaú fez isso com a Ajude? Foi. O Ajude foi pra XP, o Itaú sentiu, hein? Porque eu não vejo ninguém falar do personalité no canal. Triste. É. Infelizmente, os tempos são outros, né, agora com a abertura online e também eles tiraram um pouco daquele diferencial que era justamente manter a qualidade. Acaba que agora, infelizmente, eles pretendem focar no varejo. O banco, ele tem que segurar o gerente, né? Muito. Se o cara é bom, tem que segurar, né? Pois é, é isso. Você não sente isso que essa... É a fidelização que ele estava comentando. Como que é, né? Pra ter gerente mais um, pessoal, qualquer banco, o Unisquina tem. Agora, os bons bancos são aqueles que querem priorizar o atendimento. E agora o Itaú, infelizmente, deixando uma enxurrada de gerentes bons pra trás justamente. Não, o Joaquim, quando você fala assim, se tirar dele o Itaú, o Personalite, o Safra, ele fica doido, né? Se tirar de você o Safra, você fica doido, não fica? Porque quando falou dele, já pulou. Ele estava deitado, roncando. Pois é. Ele pulou. Não pode tocar no assunto. O gerente não pode sair de jeito nenhum, né? Pois é. Gente, que legal. Gostei desse bate-papo, viu, Jean? Gostou? Descontraído, né? Sim. É o nosso primeiro podcast. E aqui, no podcast Alta Renda. Até apareceu esse dondoco aqui do nada, né, querendo participar. Ah, do primeiro podcast. Legal, gostei, viu? Espero que vocês tenham gostado também desse bate-papo com o Jean Farias. E não acabou, não. A gente vai fazer gravação ainda aqui, né? Bastante. Então, vamos que vamos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo aí, de entrevista desse novo modelo, desse conceito novo. O Joaquim participou também aqui com o Jean Farias. Jean, por gentileza, se despeça do pessoal, por favor. Muito obrigado pela oportunidade, Leandro. A gente está aqui e o que precisar, estou disponível lá no grupo Alta Renda. O que eu puder fazer para ajudar vocês, conte comigo também. E você, Joaquim? Se despeça do pessoal, por gentileza. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Toca aqui. Toca. Fui. Tchau, tchau.